Boa tarde, é Otacílio? Otacílio, eu sou o João. Sou aqui da Bilhares Maifaz, aqui na Avenida Mauá. Que é a empresa de mesa de sinuca, que você retirou uns reciclados uma vez. Cara, eu tenho bastante coisa aqui separada, aqui pra você recolher, pra você retirar. Apesar de o João me chamar aí de Otacílio, meu nome é Taciso Estevão. E o meu é Jeane Estevão. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, gente. É importante ativar o sininho pra vocês verem a notificação chegar. Deixa o like também, gente, que é muito importante também. E se vocês quiserem, também vocês compartilhem. Compartilhem aí com os familiares, com os amigos, com quem vocês quiserem. Esse rapaz que vocês ouviram aí no áudio, ele é o João. Ele fez uma doação uma vez pra gente, de um monte de coisa que tinha na casa dele. E lá na empresa dele, que ele tem uma empresa lá de sinuca, de fazer mesa de sinuca, essas coisas aí. E a gente esteve na casa dele. Isso já faz uns dois anos. Se vocês fazem limpeza aí nas casas, deixa aí nos comentários. Se vocês gostam de estar fazendo esse tipo de serviço. Esse rapaz, que vocês ouviram aí no áudio, ele tinha perdido o contato da gente. A gente já tinha feito uma limpeza lá no estabelecimento dele. Já faz mais de dois anos, meus amigos. Faz muito tempo. E nesse dia que eu fui lá pegar essas coisas na casa dele, há dois anos atrás. Gente, é muita coisa boa. Olha essa motoca. Esse triciclo. Que bacana, né, Jane? Linda. Ó, tá aqui o carregador. O problema dessa motoca é só a bateria. Que tá viciada, não é isso? Isso. Que tá viciada, ó, gente. Que legal, que bacana. Ó. Dá pra ver direitinho aí, né, gente? Muito bacana, né? Ó. Olha que coisa bacana, gente. É caro essas motocas. Vira lá assim, gente, pra te mostrar os pneus aí embaixo. Ó. Que bacana, né? É. Muito bacana, gente. Eu vou tirar aqui atrás o assento pra vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. O zingado tá tudo certinho aqui, ó. Tá aqui a bateria. A bateria tá viciada. Ela não carrega mais. Se você ligar direto aqui a foto na tomada, ela vai girando, né? Mas só que ninguém vai ficar andando com o fio, né, Jane? Não, ainda vai ter mais. Ô, rapaz. Olha, tá cheio de motocas aqui. Tem vários triciclos. Tem um jipão, meu amigo. Tá bem, né, Jane? Isso. Tem um jipão. Tem muita coisa aqui dentro, gente. Olha. Vocês vão ver. A gente já deu duas viagens nesse estabelecimento e ainda falta dar mais uma viagem. Que lá ficou uma tuinha de ferro dessa altura que a gente deixou lá separado. Descarregamos, botamos tudo aqui pra ficar melhor pra vocês verem. E nisso a gente achou a frente da motocas, né, Jane? Foi. Olha aí, ó, o triciclo tava faltando nessa frente, gente. Viu como ela ficou mais top? Olha aí, ó. Levanta aí, Jane, na frente. Bota ela desse jeito aí, ó. Olha aí, que legal aí, ó. Ei, ei, ei. Deixa eu colocar ela aqui do lado pra ela não atrapalhar. Ó, ó o barulho dela. Olha que jipão bonito, né, Jane? Que lindo, né? Lico da gente comprou um pro nosso filho, né? Foi. Quando eu era pequeno. Dá vontade até de brincar com essas coisas. Olha que lindo, né, gente? Que bacana, né? Olha lá, gente. Olha lá. Ó. Dá pra fazer uma viagem longa aqui, não dá? Pelo esse Brasil aí afora. Aqui, ó. Aqui é um monte de bola, vocês tão vendo? Olha que bola bacana. Dá pra ver aí, né? Câmara tá focando pra vocês verem. Olha. Olha quanta bola. Olha lá, gente. Ó. Tem muita, tem muita. Tem essa daqui que é pesador, né, gente? Olha que bola boa. Ó. Vamos brincar de bola. Que esbolona. Olha aí, gente. Que bacana. Tudo no mesmo lugar, gente. Tudo no mesmo lugar. Isso aqui já foi a segunda viagem. Como eu falei, ainda falta pegar mais um pouco de coisa que ficou lá, gente. Com umas coisas lá, uns ferros. A gente deixou tudo separadinho. A gente vai mostrar pra vocês aí na frente, nos vídeos. E essas guitarras, gente? Meio desmontada. Ó, gente. Eu não sei o que é isso, gente. Vocês sabem. Olha pra isso. Olha lá. É feito com as guitarras, né, Jane? É. Olha. Ó. Dá pra ver aí, tá focando? Ó, ela ficou na caça. Tem outra, né, Jane? Tem outra. Olha outra. Mostra outra aí. Olha outra aqui. Olha outra aí. Olha outra aqui, ó. Que bacana, né, gente? Deixa eu mostrar o outro lado dela, gente. Vira. Ó, gente. Ó. Linda, né? Linda. Tá tudo desmontado aqui. Não sei se tá quebrado, não sei se tá funcionando, tá, gente? Vou deixar aqui do lado. E aqui eu tô em cima de outra motoca. É bastante motoca, né, Jane? Aqui, ó. Olha lá, gente. Isso é um canal gostoso de ver, né? A criançada ama, né? Ver essas coisas ali, ó, gente. Aí, motoca aqui, ó. Ó. Carrinho de bebê. Olha aí. Carrinho de boneca. De boneca, de bebê. Carrinho de boneca. De bebê e boneca. De bebê e boneca. Tá bom. Quer dizer que eu acertei a metade. É, a metade. Ó. Aqui, ó. Humidificador, gente. Eu não... Vamos tirar esse plástico aqui, gente? Vamos. Vai resgando aí. Deixa eu tirar o carrinho da frente pra não atrapalhar a visão de vocês. Ó. Não liguei ainda. Não sei se tá funcionando, tá, gente? Não liguei. Não sei se tá funcionando. Tá pra guardar. Ó. Muito boa, né, gente? Nossa. Né, gente? Ó. Olha lá. Consco. Vamos deixar aqui do lado. Aqui é calçado, gente? Calçado. Aqui é baixado o calçado. Olha, gente. Olha que cor forte. Bonita, né? Aqui é calçado, gente. Ó. Olha que bota. Olha essa bota. Olha que bota bonita. Opa. Carriola aí, ó. Tá precisando do pneu novo. Tá novo, gente? Esse pneu mesmo? Tá cortado? Não tá cortado. Gente, ó esse pneu. Ó. Não tá cortado. Olha aqui, ó. O que eu vou mostrar agora. Agora é minha vez. Tá sido o meu preferido. Ô, gente. O que é isso? É louco. Gente. Ah, não. Eu sou louca por relógio. Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu uso relógio. Eu sem relógio não sou nada. Obrigado, Jane, por esses presentes. É meu. Nossa, gente. Que relógio bonito. É lindo. Ó, gente. Aí, ó. Vocês estão vendo. Dá pra ver, Jane? Tá focado? Dá. Você consegue. Gente, tem a vista melhor do que eu, gente? Olha lá. Dá pra ver. Olha que relógio bonito. Ele veio aí dentro, Jane. Veio aqui, ó. Tá funcionando? Tem a coisa dele, ó. O papelzinho dele dá garantia. Muito bom, gente. Ó. Deixa um like aí se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo. Deixa aí, gente. Comenta aí também se vocês estão gostando das belezuras que tem aqui, ó. E compartilha também. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Jane, me dá essa balança aí pra eu pegar só pra galera ver. Pega aí. Dá uma olhada nisso. Ó, gente. Isso aqui é fio. É fio bom. Isso. Agora já tá bom de pegar. Pode pôr, Jane? Pode. Vai. Segura, Jane. Levanta alto. Ui, será que eu vou comer? Vai lá, Jane. Deixa eu soltar. Deixa eu ir mais pra cá. 4,560 kg. Gente, ó. Só aqui nesse pouquinho de fio. Ó lá, gente. Dá uma olhada nisso. Olha lá, gente. Galera. Olha que bacana. Olha que bacana, gente. Muito bacana, filho. Só aqui, né, gente? Gente, dá uma olhada nisso. Olha lá, gente. Aqui tem 6 kg. A gente pesou. Isso aqui, meus amigos, é antemônio. Eu não sei quanto tá o quilo. Na faixa de 6 reais o quilo desse material aqui, gente. E tem mais. Tem mais ali, tá? Tem mais ali. Na primeira viagem que a gente deu. Tá lá dentro, misturado com os outros ferros. E a gente vai estar mostrando pra vocês aí nos próximos vídeos. Porque isso aqui vai dar uma série, gente. É muita coisa. Ó. É muita coisa. Eu não sei nem pro onde começar mais. Olha aqui, gente. Mais fio. Olha aí, ó. Mais fio. Aquele fio duro. Mel. Mais fio. Gênero, é muita coisa. Vai mostrar mais o que aí, Gênero. Tem muita coisa. Tem motor. Olha, gente. Gênero, aquelas ferramentas. Tem umas ferramentas bacanas aqui também, né, Gênero? Mostra aí. Deixa eu pegar. Essas aqui. Ó. Tá cheio desse tipo aqui, ó. De cobra. Olha. Tem muito. Ó. Vem ferramenta, gente. Ó. Olha pra isso, gente. Que bacana. Olha cada ferramenta. Tem outro desse usado aí, né, gente? Tem bastante fonte de transformador. Isso aqui é o quê, Tassi? Isso aqui deve ser uma peça de um carro, né? De som de carro. Isso aqui ele falou que tá funcionando, né, Tassi? Tem essas luminárias que ele falou que tá funcionando. Pode experimentar algumas que vai tá funcionando. Tá nova. Ele falou pra gente. Aqui, ó. Essas outras aqui, ó. Tem mais luminárias aqui, ó. Muita coisa tem. Ó, gente. Mais luz aqui, ó. Isso aqui parece que é de alumínio, ó. Tem muito perfil de alumínio. Vem muito perfil. Muita placa também. Placa, sim, ó, gente. Essa placa aqui, ó. É oito reais o quilo aqui, ó. Eu vendo essas placas verdes. Oito reais o quilo. O que é que tem mais aí, Jane? Gente, tem muita coisa bacana. Opa, o que é isso aqui, gente? Isso aqui, olha. O que é isso? Olha, Jane. Nossa, Jane. Me lembrei agora quando era... Eu também, eu tenho. Não. Aqui a gente é só amor, gente. Não é briga, não. Aqui é só amor. Jane. Bom, gente, é muita coisa, ó. Tem escada, tem essas escadas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui atrás, ó. Tem ferro. Tem aquele negócio de televisão que colocava aquelas televisões de tubo de 29 polegadas. Lembram? Antigamente. Tá aqui, ó. Gente, aqui tem uma caixa cheia. Tem panela aqui de alumínio. Isso aqui é a roupa. Não vai dar pra mostrar, não, que a gente tá com a mão suja de poeira. Gente. Olha aí, ó. Ó, aqui é um pouco de roupa. Tem roupa até no prato que vocês estão vendo aqui. A gente não vai mostrar, não, porque agora não. E a nossa irmã tá muito suja. Gente, tá bom aqui, né, Jane, esse vídeo? Tá ótimo. Meus amigos, a gente vai parar esse vídeo por aqui, que é muita coisa. A gente já, como falou pra vocês, isso aqui é a segunda viagem. A gente já deu uma viagem e ela tá ali do outro lado, gente. Tá ali do outro lado. E é umas coisas diferentes disso aqui. É ferro, é metal, é umas coisas bem bacanas. E a gente vai tá mostrando pra vocês aí. E também, a gente vai desmanchar isso daqui. A gente vai vender tudo. Vai vender tudo. Vai garimpar aqui, separar, né, Jane? Cada coisa no seu lugar. Porque cada coisa aqui no seu lugar vai valer bem mais, né? Se for vender do jeito que tá aqui, vai vender barato. Tem que você vir aqui, tem brinquedo pra vender também no bazar de Jeane, né? Tem o bazar aqui, gente. Esse brinquedo aqui que vocês viram, vai pro bazar. Jeane depois vai ver o preço aí direitinho pra vocês. Um preço bacana. Deixa aí nos comentários, né, Jeane? Se vocês já fizeram limpeza, se já acharam essas coisas, também ganharam. Deixa aí nos comentários. E é isso aí, meus amigos, guerreiro, força. E até o próximo vídeo.